O concurseiro quer saber o resultado, mas a banca não colabora. É assim, ó. F5, enter, F5, enter, enter. Vai, minha filha, me ajuda. Acabei de chegar da igreja, meu filho está chegando ali. Já estou em frente do computador, esperando só ele chegar para olhar o site para dar o F5, para saber se ele está apto. E a próxima etapa do concurso é o DAF. Na carreira. Cheiríssimo. Vai, a minha doer. Cheiríssimo. Bora logo. Você não entrou não? Não, estou ensinando você. Ai, Jesus. Ah, é, é de ser. E aí, gente? Não é possível. Não acredito. Não é possível. Até agora nada, que bosta. Nove horas da noite. Nove horas. A aeronave que me ajuda, pelo amor de Deus. Eles é assim, gente, só posta tarde. é a última cidade a apostar, a Anápolis já apostou as outras cidades todas já apostou, mas Brasília sempre é os últimos então se você for participar de concurso de Brasília já fica ligado que você vai passar muita raiva, muita ansiedade se você é ansioso, já vai se preparando aí então vamos esperar um pouquinho daqui a pouco nós olha de novo o que que saiu? o que que saiu? relação nominal dos voluntários aptos deixa eu virar a câmera aqui pra ficar filmagem melhor quem fica assim que nem nós, animado, nem sem saber o que que vai ser ai, eu tô gostando oh Deus a demonstração, ctrl f óbito isso aqui é a relação dos hábitos é a relação dos hábitos do documento é? relação nominal dos voluntários aptos agora o que? agora só depende de mim porque agora é só os exercícios físicos, né? corrida flexão abdominal e só então até que dia? que dia que vai ser mesmo? dia 25 de outubro dia 25, 26 ou 27 ou 28 é, pra quem vai estar vendo esse vídeo vai ser atemporal, né? mas vale a pena quer brincar mas tá tudo no off eu vim tá aqui no parque vai correr falta uma semana por tá correr de máscara ele não sabe se vai chegar lá vai precisar correr de máscara então eu já vou treinando, né? e esse aqui é o parque que a gente corre é o tempo que ele é bonito se começar a chover eu vou continuar com ele ele é o tempo de chuva tem que correr mesmo na chuva é que lá tá chovendo também tá na época da chuva agora tem que correr na chuva, na lama é, nós estamos no mês de final de outubro pra novembro e vocês vão ver esse vídeo bem depois, né? que nós não vamos postar agora se você estiver vendo é porque deu certo é, nós só vai postar se dá certo então e hoje o meu bem tá aqui pra treinar eu vou filmar, eu vou filmar aqui ele sai daqui quanto tempo? doze doze? o tempo era temporizado, é melhor ele é dez doze minutos então vai lá é só o alongamento dele lá vai ele ele percorre todo o lago um arco-íris bateu? passei dois e cinco em dois minutos é? agora vamos para as sessões de barras fortalecer os braços você falou barra mas você falou barra a bilhão não segurar o pé dele 25 boca aí é não precisa ninguém segurar, né? já podia ter um angulozinho, né? mais difícil fazer aqui mas lá uma bicicleta elétrica ali gente, é o tanto que esse parque tá bonito e esse tá nem mosquito preparar apontar já um dois três quatro vinte vinte e um vinte e dois vinte e três vinte e quatro vinte e cinco aí enquanto meu bem tá ali tem um homem ali fazendo alguma coisa que eu tô tentando descobrir o que que é o que que é? o que será que ele tá fazendo, meu bem? o que que aquilo ali é pra correr? tá alongando ali é alongar daquele jeito? uhum por que você não faz isso? tá vendo? ele vai manter a ergonomia depois dos trinta e cinco anos pra perder em casa não é fazer a flexão, né? fazer aqui mesmo vai? só treze treze? é, se acha só porque é treze é um insulto que a aeronáutica faz treze flexão é um insulto, é minha honra preparar calma já foi nossa Deus, me espera não meu bem, não agora você vai mostrar pro pessoal como que os adolescentes quando vai que não treinam direito faz que nem uma faz, faz assim ó meu bem, vai mostrar o jeito que o pessoal faz errado chega lá, não treina eu achava que não faz assim isso é super errado assim colocar aprende aí, ó pronto, né? pronto cheio de mosquitinho aqui vixi, aqui ó mais um dia aqui, ó três e meia da manhã saindo de Anápolis rumo a Brasília dessa vez pra fazer os investimentos filhos, filhos, como é, doido? pra ver se eu sou bom mesmo na corrida assim, na flexão da Vida Minas aí hoje eu tô com um motor aqui particular pra mim, ó vai me levar lá em Brasília quem sabia que eu dirigia comenta aí só veio de compro só veio de dirigir tá aprendendo na época eu tô passando aqui prova de ano que a ponta chega lá em Brasília dirigir a noite a primeira vez meu bem, tá saindo muito bem eu dirigi quando eu dirigi na noite não pode ter visto, né? porque eu tenho que dar um dos bichos é permitido de atropelar os bichos de noite agora não vai aparecer bichos não é assim é assim vamos lá vamos pôr elas aí apaga a pedaia apaga a pedaia apaga a pedaia não sei entrou? tá vou sentar olha, não é não é não é não é isso é boa a cidade de vocês tem pedágio comenta aí vocês pagam em custos e aí em custos é, mas você acha que é uma taxa de chefe é uma taxa tarifa, tarifa tarifa, se falar que é em custos você fica bravo tem que pagar nem de jeito tudo pagado tem que ir em bolsa já paga o PVA porque eu não tenho que pagar a pedaia me explica, hein? alguém sabe aí? vai ficar escuro vai acabar as duas tchau estamos aqui dentro do carro esperando abrir os portões que abre sete horas chegou uma hora antes que nós é desses dica pra vocês aí agora vai fazer concurso esse trem todas as etapas ó, chegue antes porque chegando uns engraçadinhos em 15 minutos chega correndo pra que isso? é atrasado pega falar mesmo que eu vejo enfim nós estamos aqui almoçando eu vou fazer o TAF o TAF é teste físico, né? resumindo teste físico você faz corrida flexão aí antes você toma assim ó, uma garapinha ontem eu fui lá comprei uma garapa 500ml colocou no congelador coloquei no congelador pra não fermentar também, né? aí hoje aqui já tomei um punhadinho daqui a pouco toma um golinho pra energia ir pro sangue você ficar fortão assim, né? pra fazer exercício correr que nem um desenho pra hoje e ele tá comendo ali uns bolinhos também tem que comer, né? chegamos tem que pintar nublado meu bem vai descarregar o lixo provavelmente vai ser aqui atrás desse prédio o TAF e a corrida pode ser que seja linda a fadiga a sede e a fome carapaçando puxa fila maçal aqui estou eu dentro do carro tomando um cafezinho com leite não ia tomar mas resolvi tomar e agora é os 12 minutos mais longos na vida, né? porque durou o momento da corrida o leitor correu e o carro está esperando ele esse barulho é dos aviões, né? que é o aeroporto e os aviões ficam subindo toda hora se ele correr aqui perto eu vou filmar pra vocês caso contrário daqui a pouco a gente descobre se ele passa ansiedade coração aberto depois vocês deixam um comentário aqui embaixo desse vídeo se tem alguém que vocês conhecem que está participando do processo seletivo como é que é quais são os desafios em relação ao TAF as mulheres aí o que vocês acham mais difícil no exame que vocês estão fazendo vamos interagir nesse vídeo aí marca alguém que possa que a gente pode ajudar através das nossas dicas acompanhem no vídeo o candidato chegou aqui todo suave que só vai dar certo eita glória agora a próxima etapa a última etapa para a glória do senhor é a entrega do documento é a apresentação dos originais do documento aí depois vai dando a doceira acompanha aí no vídeo chegando em Anápolis quem conhece essa vista que ama a cultura o avião o avião da base o avião Um, dois, agora eu pra ver quantos segundos eu fico na barracel segurando. Um, dois, três, quatro, vinte e nove, trinta. Então, fomos lá na casa da amiga do meu bem, Eliane, e ela colocou uns trens dentro dessa mochila aí e a gente vai descobrir o que é que ela tá doando pro meu bem. Antes ela já passou no mesmo concurso que eu, que eu tô passando agora. Aí ela, aí tinha uns trens lá, que serve pro curso, aí ela descritou com essa bolsa, não tem o que tem aqui. Bom, meu bem vai abrir e eu vou filmar. Aí você explica, né? Eu não sei, não, eu não sei como é que eu explico isso aqui não, eu sempre tenho um chapéuzinho aqui. Aqui, ó, eu tenho um tênis branco, tênis totalmente branco. Ela disse que comprou esse número e ficou maior, ficou folgado no pé dela. Grande no pé dela, vamos ver aqui, ó, um pouquinho. Aqui, abre aqui um pouquinho. Meu pé é larga, né? Pé de papo. Só o ouro. Esse daí diz que é pra correr, né? Descobri. Então, a gente foi só pra pegar o tênis, né? Aí já ganhamos um chapéu, que nós não sabemos se chama chapéu, é outro nome, com certeza. Só um cintinho aqui com, como é que chama esse trangue? De beber água. Nós vamos colocar legendinha? Por saudade do morrer de sede. Vai ficar com sede, né? Bom, aí com cinta aqui, o que você bota aqui? Capaz que você dá pra pendurar mais coisa nesse negócio aqui, né? Capaz. Amiga boazinha, hein? Valeu, Eliane! Aquela meia ali é minha, desconsidere que eu arranquei e deixei lá do canto. Eu já tô treinando também pra comer um esquema aqui, ó. Tô no trem aqui, ó. Essa aqui? É uma blusa? Tipo uma blusa. Tipo um casaco. Um casaco. Ele tem algum algodão dentro? Não. Não? É só um paninho. Tipo um moletomzinho, né? É tipo um amalhazinho. Tinha gente lá usando esse? Tinha. Eu já montei quase um militar, mas eu consegui. Só não combinou. Só não combinou. O povo é que ele matava o coelho, hein? Ó, o shortinho de correr. O short pra eu correr? O que é isso? Vai assistir aí por cima da calça pra ver. Ah, isso aqui é tipo um negócio pra vestir, pra laçar. Eu vi lá um monte de gente com esse negócio aqui. Então vai assistir aí pra ver. Se cabe. Ah, cabe. Aí, ó. Um dia você fez isso, rasgou uma calça novinha, minha. Ah, me fiz, né? Rasgou o fundo da calça novinha. Engraçado, hein?